Olha a equipe dele, diferente, ele tem 268 Good Games, eu gostei. Vamos começar com o Goku Black. Ah, ele trouxe as 3 Bulmas. Ih, rapaz. Começamos com a vantagem aqui. Beleza. O dano do Trunks é bom em personagens amarelos, muito bom mesmo. Epa. O Mestre Kami tá na equipe dele pra aumentar o dano da Bulma. É legal demais essa equipe. Vem, Mai. Vamos de... Ele usou bastante Blast. Eu vou de Strike. Aí, Mai. Mandou bem, garota. Perfeito. Vou mudar pro Trunks, porque eu acho que eu já... Isso. Eu já posso comprar aqui a Main Ability dele. Olha só. Vamos estender o combo. Ele vai ser forçado a mudar. Beleza. Bom, eu vou derrubar a Azul. Vou escolher a Especial Skill. Eu acertei o Rising dele. É justo, né? Que ele acerte o meu. Vamos ver se ele dá conta. Aí, ó. Acertou. Mandou bem. Ficou com um de Life. E um monte de Downgrade. Esse álbum dela é muito legal. Vai lá, Bulma. Faça a sua Ultimate. Vem, Mai. Legal demais. Eu não tenho essa equipe. Se eu tivesse, eu ia achar bem legal. Boa. Derrubamos uma, Bulma. Só faltam duas, senhoras e senhores. Epa. Trunks. Nossa. Nossa. A equipe Future acaba de derrubar as Bulma, senhoras e senhores. Vem, Mai. Vem, Black. Legal. Gostei demais da equipe dele. Sai daí, Black. Ela vai fazer Rising Rush. Beleza. E eu vou fazer minha ult. Deu Farfait. Vencemos. Valeu. Encontramos uma God Ki completa e estrelada. Eu vou começar com o Goku Black. Só que ele tem o Goku Super Saiyajin Blue lá, né? Então, não. Vamos começar com o Trunks. Whis, cara. Ele trouxe o Whis, o Vegeta e o Goku. Legal. A comp dele tá massa. Eu gosto desses carinhas. E o Trunks tá tomando uma surra aqui, né? Ei! Tá. Vamos mudar pra Mai. Tome o Whis. Fique cego. Beleza. O Vegeta é quem ficou cego, mas tá ótimo. Tome Vegeta. Tome o Vegeta. Restaurou o Life. Mandou bem. Boa! Acertamos o combo. Vai pra cima do Black, Vegeta. Isso, garoto! Vamos mudar aqui pro Trunks. Vamos transformar. Eba! Eu já vou usar a Main. Compensa. A gente perdeu muito Life. Boa. Beleza. Boa. Ah, eu já vou fazer... Vou fazer a ult no Whis. Goku Black vs Whis. Ele restaura o Life da equipe, né? Mas tudo bem. Vamos ver o dano que a gente vai tirar dele. Tome! Nossa! 80... Ou mais. 80 ou mais por cento do Life dele. Nossa! Eu não esperava esse dano todo, não. Nossa! Eu gostei. Tá, eu vou deixar no Goku Black. Não tem nada, não. Foi um dano de Rising Rush no Whis com esse especial Ultimate do Black, né? Eu gostei. Defendemos. Ele vai ter que trocar de personagem. Beleza. Eu, se fosse, ele não tinha trocado pro Goku, né? Mas tudo bem. Vamos fazer o Rising nele. Vou escolher aqui o especial Move. Será que ele acerta? Não acertou. Beleza. Bom, o Goku Black fica à vontade na partida agora. Fez valer a ult e amém, né? De vantagem de cores. Foi bom. Muito bom mesmo. Vou mudar aqui pra Mai. Deixar o Vegeta cego. Agora eu mudo pro Trunks. Me dá uma carta. Isso. Me dá mais uma carta. Tá bom. Não deu. Mas beleza. Deu uma pequena travadinha aqui. Eu não sei o que foi. Mas não foi nada com o jogo e nem a internet. Eu acho que tem a ver com a bateria. Já o celular tá um pouquinho quente. Mas não tem nada, não. Vai fazer a ult. O Trunks segura a Vegeta. É muito massa essa animação do Vegeta, né? Essa habilidade contra o... O Vegeta favorece ele demais, cara. O Vegeta sempre fica mais forte, né? Quanto compra cartas de Strike. Olha aí. Ele fica fazendo a gente comprar cartas. Eu vou mudar aqui pra Mai. Só pra gente recuperar um pouco do Ki. Pronto. Vem, Goku. Aí. Vamos recuperar um pouco do Ki aqui com ela. É bem legal. Eu gosto da Mai por isso, cara. Você não precisa... Ficar o tempo todo. Restaurando o Ki. Basta mudar pra ela. Andou bem. Eu tava indo bem, cara. Aí deu uma pequena travadinha aqui. Agora a gente começou a tomar uma surra no final. Ok. Usei o Special Skill, mas ele não realizou nenhum ataque. Vem, Trunks. Ele já tá com... O Trunks tá com o Life baixo. Não sei se ele segura esse Rise. Acho que não segura, não. Nossa! Nós defendemos dois Rising Rush dele, cara. Foi o nosso dia de sorte aqui. Beleza. Ele joga muito bem, cara. Anda muito bem mesmo. É. Fazer um Special Move. Vai mudar pro Goku. Boa, Trunks. Eu vou de Special Skill. Blast. Ok. O ideal agora seria derrubar o Goku Super Saiyajin Blue No Rising. Olha esse... Olha esse dano, senhoras e senhores. Esse é o Trunks. Vamos fazer o Rising no Goku. O E ficou sozinho na partida, né? Nossa. Ai, ai. Muito legal. Não defendeu. Não defendeu. De Strike. De Strike tirou um montão de vida do Vedita. Eu achei legal. Tá brabo lá o menino. Me ataca no Blast. Agora eu não sei se o Special Move funciona. Ixi. É, Vedita. Mostra o seu poder, Vedita. Eu acho muito difícil ele conseguir. Só se ele tiver outro Rising Rush lá pra fazer. O dano do Trunks é muito bom. Corre, Vedita. É especial o Move Nile. Vencemos. Ele joga muito bem, cara. Ele driblou muitas vezes na partida.